Deu Brexit, o Reino Unido tá fora. Gente, então o resultado saiu, deu Brexit, né, então o Reino Unido está fora da União Europeia, porém não oficialmente, porque isso só acontece quando for acionada a cláusula 50 do Tratado de Lisboa, que o David Cameron, na verdade, ele disse que ele não vai fazer, né, ele renunciou, e ele vai deixar esse encargo para o próximo eleito, né, o David Cameron sai em outubro. Outra coisa que o pessoal não sabe, né, nem todo mundo sabe, é que esse plebiscito não é vinculante, então não necessariamente eles precisam acatar o que foi decidido, mas dizem que isso é um risco, né, então é meio perigoso não acatar aquilo que o povo britânico decidiu. Porém, ninguém quer ficar nessa incerteza se sai, quando é que sai, quando é que começa a realmente acontecer as coisas, né, então tá rolando uma grande pressão para que as coisas sejam decididas logo. Bom, a Europa, em geral, não ficou feliz com o resultado, principalmente a Alemanha, porque junto com a França e o Reino Unido, eles formavam um tripé que sustentava toda a União Europeia, então agora a Alemanha meio que vai ter que segurar as pontas sozinhas porque a França também não tá em boas condições. A Escócia e a Irlanda também não gostaram muito porque a Escócia na totalidade votou para ficar na União Europeia e eles não acham justo que isso tenha acontecido, então ele já tá querendo fazer um plebiscito para declarar a independência para voltar para a União Europeia e a Irlanda do Norte, na verdade, quer fazer um plebiscito para se juntar à Irlanda, que a Irlanda não faz parte do Reino Unido, é um país independente. Bom, e um dos grandes questionamentos, principalmente dos brasileiros, é sobre a circulação, sobre migração, né, o que vai acontecer. Então, claro, obviamente, pode ser que o Reino Unido deixe de querer ter esse livre acesso, né, dos cidadãos europeus, mas pode ser que não, né, com algumas restrições. Então, quem já tá lá ou quem quer realmente ir pra lá, pode ser que tenha alguns problemas pra entrar no país, tenha que pagar taxas, precisa de uma grande documentação. Ninguém sabe ainda certo, tá muitas escuras. E a imigração também foi um dos pontos que mais afetou também o David Cameron. Ele sofria muita pressão com relação a isso, porque ele não tinha controle, né, dos imigrantes. Então, ano passado, por exemplo, entraram 330 mil, né, imigrantes no Reino Unido. E o David Cameron, ele disse que ele iria diminuir, aí esse número pra 100 mil por ano, e ele não conseguiu. O que poderia ser feito, né, o que já foi dito também, é que eles poderiam começar a usar um sistema de entrada como a Austrália usa, que é por pontuação. Então, isso facilita no controle. Então, digamos que você chega lá no país, eles vão avaliar se você fala a língua do país, se você tem uma graduação, se tem pós, se você faz isso, se faz aquilo, daí você vai... eles vão conseguindo avaliar você dentro de uma escala e ver se esse imigrante, ele está indo para contribuir com o país ou não. Mas, de qualquer forma, todas essas mudanças, por lei, elas só vão acontecer daqui a dois anos. Pode ser que algumas coisas aconteçam a curto prazo, só para ir suavizando essa transição, mas o mais forte, o mais grosso, vai acontecer somente daqui a dois anos, no mínimo dois anos. Então, sim, para as pessoas que já estão lá, seria interessante que elas já se procurem, se possível, obviamente, se naturalizar por lá para não ter mais problemas. E quem está pensando em ir para lá, que realmente reflita bastante, dê uma lida, espere alguns meses para entender quem vai ser eleito, etc., para a gente entender realmente o que vai acontecer de tudo isso aí, né? Porque é algo muito novo, então a gente não tem ideia do que vai acontecer. E aqui no final do vídeo, eu achei interessante, eu dei uma lida na internet, eu vou deixar algumas situações de alguns líderes políticos para vocês terem uma ideia do que está sendo falado. É um golpe contra a Europa, um golpe contra o processo de unificação europeia. Como as coisas estão, a Escócia enfrenta a perspectiva de ser tirada da União Europeia contra a sua vontade. Eu acho que isso é democraticamente inaceitável. Agora é a nossa vez, hora de um referendo holandês. Hashtag bye bye União Europeia. O resultado dessa noite muda dramaticamente o cenário político aqui no norte da Irlanda, e nós vamos intensificar nosso caso para convocar um referendo. Estamos determinados a manter nossa União como 27 países. Irei propor que iniciemos um período de reflexão mais amplo sobre o futuro de nossa União. É um sinal tanto dos eleitores britânicos, quanto de muitos outros de toda a Europa, que sentem que a União Europeia não está proporcionando respostas boas o suficiente para os desafios de hoje. A vitória pela liberdade. Agora precisamos realizar o mesmo referendo na França e em outros países da União Europeia. A União Europeia está fracassando. A União Europeia está morrendo. A notícia vinda do Reino Unido é realmente atordoante. Parece um dia triste para a Europa e o Reino Unido. A União Europeia está fracassando.